Ei gente, tudo bom? Eu tô aqui no Nossa Toca, tive o prazer de fazer esse som hoje com o Giba e tá super legal, assiste aí, depois de assistir, dá uma curtida lá no canal do Nossa Toca também. Valeu! Não, não tem como fugir Não, põe na história e o seu dom vai É a hora de ir Tua fé abriu um caminho bom Siga agora o teu sonho, vai Se essa é a sua dor Põe sobre ela a sorte Todo teu amor que você lhe escondeu Vai Sem mais desculpas O mundo inteiro Eu vi você Tão perto Um amor sincero Não, não tem como fugir Não, não tem como fugir Não, põe na história e o seu dom vai É a hora de ir Tua fé abriu um caminho bom Siga agora o teu sonho, vai Descesse a sua dor, põe sobre ela a sorte E todo o teu amor que você lhe escondeu Vai, vai E partiu Foi embora sem mais Desculpas se libertou e partiu Foi pra rua sem mais Desculpas O mundo inteiro ouviu você Ouviu você Tão perto Um amor sincero Não Não tem que me fugir Não Põe na história o seu bom, vai É a hora de ir Tchau 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 Tchau